Júlia, quem que é essa moça aqui? Minha mãe, né? Mas ela é minha mãe, então... Ela é minha avó, mas eu chamo ela de mãe porque eu gosto dela, né? Ela é um presente pra mim. E ela cuida bem de vocês? Cuida muito. Você ama muito ela? Amo de paixão. A avó e mãe duas vezes. Dona Eliette criou três filhos e hoje cuida de dois netos e uma sobrinha neta. Mas pra eles já ficou bem claro que ela é muito mais que isso. Um presente pra mim, minha mãe. Você ama muito ela? Sim. Como que ela cuida de você, Didi? Ela te leva pra escola, que mais? Ela me leva pra escola, me leva pra ginástica. Deus escolheu eu, né? Então eu tenho que assumir, responder pela escolha que ele me fez, né? Porque nem todas mães, nem todas vós têm a oportunidade de criar seus netos, ainda que elas tenham vontade. E eu digo pra elas, são felizes da mesma forma, sou feliz e quero que elas sejam muito felizes, tendo os netos próximos ou longe, que elas não deixam de ser vó. Que vó é uma dádiva de Deus. Não é a escolha, é uma dádiva de Deus. As mães das crianças tiveram problemas com o uso de entorpecentes. Perderam a guarda dos filhos. A Dona Eliette não pensou duas vezes. Abraçou as crianças e se comprometeu com a criação delas. Acorda cedo e tem uma rotina bem puxada. Eu levanto quatro e meia da manhã, ponho roupa na máquina, ajeito o que eles vão almoçar, lido com os doces que eu vou vender, preparo meu isopor de queijo, aí acordo eles pra escola, levo até a escola, saio sete e meia vender meus queijos, vendo até dez e quarenta. Hoje os três têm o dia cheio de atividades. E a Dona Eliette acompanha tudo. De manhã, a escola. À tarde, elas têm aula de ginástica rítmica. E isso todos os dias. E desde pequenos já são alunos destaques. E essa Dona Eliette é porreta, hein? Enquanto as crianças ficam aqui, olha, fazendo aula de ginástica, ela aproveita e sai pra trabalhar. Tudo pra ajudar a sustentar o sonho das crianças e também ajudar na renda em casa. E é assim, olha, vendendo os doces e os queijos com muita garra. Como o marido da Dona Eliette está doente, atualmente toda a renda da família vem das vendas dos doces e queijos. Só de passe de ônibus, ela gasta mais de seiscentos reais por mês pra trazer as crianças na ginástica. E pensa que ela desiste? Eu tenho muito orgulho de ter eles do meu lado. Eles me rendem a vida, eles me, sabe, me dão mais vontade de vencer, de viver, sabe? Cada vez que eu desespero, eu olho neles e falo, eles precisam de mim, deixa de ir pra frente. Eu não tenho doença, eu tinha quebrei a costela, mesmo assim eu trabalhei, eu não parei, e tô aqui, tô lutando, né? E o agradecimento vem da forma mais pura. Quando a gente precisa, ela compra alguma coisa, ela dá lanche pra gente, então ela faz tudo, é um presente de Deus. Você ama muito ela? Sim. Que coisa costuma. Abraça. Não choro.